Trazendo informações do portal Emirante no ar, Emirante.com, Neto Cordeiro pra gente. Fala Neto, bom dia, bom trabalho. O que você separou aí pra gente? Apenas alguns dos destaques do nosso portal Emirante.com. Muito bom dia Jorge, bom dia aos ouvintes. É sexta-feira trazendo aqui os destaques do Emirante.com. Esse assunto aqui que já foi tratado na rádio, repórteres da TV Emirante são agredidos ao mostrarem acidente. Tá lá no Emirante.com, você vê o vídeo completo. A repórter Nici Ribeiro, nossa colega, que relatava um acidente na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no qual a fuma hoje cedo. E daí acabou sendo agredida. Ela é o repórter cinematográfico Luiz de França. Você vê o vídeo completo lá no Emirante.com. Eu vou trazer aqui um trecho da nota da TV Emirante. A TV Emirante repudia o ato de agressão praticado contra nossa equipe de reportagem, enquanto exercia sua função de informar a população com isenção e responsabilidade. A agressão a um profissional da imprensa é um ataque direto à liberdade de expressão, um dos pilares fundamentais da democracia. O direito à informação é garantido pela Constituição Federal e a liberdade de imprensa é essencial para o Estado democrático de direito. A TV Emirante se solidariza com os jornalistas agredidos e com todos os profissionais de imprensa que diariamente enfrentam desafios para cumprir seu papel social e espera que as autoridades apurem o ocorrido com o devido rigor. Continuaremos a desempenhar nosso papel com coragem e determinação em respeito ao direito de toda a sociedade à informação. A Anice já esteve por aqui e está tudo bem com eles. Ainda bem, né, Jorge? Vamos lá, no Emirante.com também suspeito... O que não vai eximir da gente buscar a responsabilização dessas pessoas, desse jovem que fez essa agressão. Nesse caso, exatamente. Também no Emirante.com, suspeito de praticar a saídinha bancária preso. Olha só, um homem suspeito de praticar esse crime, conhecido como saídinha bancária, foi preso ontem em São Luís e ele foi capturado no bairro Parque Xalom durante cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O crime foi registrado no último dia 3, no estacionamento de uma agência bancária no bairro do Calhau. Na ocasião, o investigado estava dentro da agência bancária e observou quando a vítima saiu com uma mochila contendo aí 42 mil, Jorge. Em seguida, um comparsa, que estava na parte externa da agência, realizou o roubo e ambos fugiram do local em uma moto. Os dois investigados neste crime são naturais do estado do Pará e já praticaram esse tipo de saídinha bancária, né, em outros estados brasileiros. O segundo suspeito ainda não foi localizado, sendo considerado já foragido da justiça. Jorge, também no Emirante.com, hoje, temos esse assunto aqui na área de política, a maioria da bancada do Maranhão votou a favor da isenção para carnes. Então, esse é um tema também relevante lá no Emirante.com. A maioria da bancada do Maranhão na Câmara dos Deputados apoiou em votação ontem uma emenda do deputado Rodolfo Nogueira, que incluiu carnes, peixes, queijos e sal na lista de alimentos com alíquota zero de imposto sobre bens e serviços e da contribuição social sobre bens e serviços. Mais detalhes lá no Emirante.com, Jorge. Também por lá tem mais assunto, não falta não, Jorge. Justiça obriga o estado a reformar a delegacia no município de Fortuna. Então, atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça de São Domingos do Maranhão, o Poder Judiciário determinou que o estado do Maranhão adote, no prazo de 12 meses, medidas para reformar o prédio da delegacia de Polícia Civil de Fortuna ou transferir o órgão a outro prédio, com condições e, claro, estrutura adequada, Jorge. Esses são só alguns destaques do Emirante.com. Você confere muito mais por lá, Jorge. Ou seja, sexta-feira. Daqui a pouquinho também a galera pode conferir a programação do Arraial do Ripe, tá certo? Isso. Tá batendo na porta no final de semana, tá? Exatamente. Valeu. E aí dá pra ver tudo que vai rolar por lá. É isso, Jorge. Obrigado, Neto. Até a próxima. E só um detalhe, o Neto trouxe apenas uns dos destaques do portal Emirante.com. Como você sabe, é atualizado a cada minuto, então você tem que entrar lá mais vezes pra acompanhar.